Música Olá galera, tudo bom com vocês? Gente, eu vou mostrar pra vocês imagens exclusivas, tá? De um amigo meu que mora nos Estados Unidos Que mandou pra mim essas imagens Será que a Terceira Guerra Mundial Ela tá pra acontecer de novo no mundo? Porque essa situação da Venezuela Com essa tropa já chegando lá E ao mesmo tempo, a gente sabe Toda essa situação da China E da Rússia, né? Como que vai ficar essa situação? Dá uma olhadinha no vídeo e vamos comentar Uau! Não pode explicar o impressionante que é isso? Isso não se vê todos os dias Acaba de parar Increíble Majestuoso O poder de essas máquinas Já estão descansando Mas eu acho que já acabaram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL